Se é beleza, olha o foco, rogando os corações apaixonados Vem a lixo tudo, gravando tudo ao vivo Escola, chama Vamos lá Olho para o céu E tento não chorar Lembrando a falta que você me faz E já não sei quem sou Não sei pra onde vou Até no vento ouça a sua voz Se vou preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo Só mais um segundo Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez E as noites de amor Como esquecer Um sorriso Todos com você Seu mundo é subornal Vem a te entregar Mas lembra o sonho E o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo Só mais um segundo Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo Pra ter você de novo Só mais um segundo Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Ah, o meu fim Isso é Belezões do Correio Maredão do J.K. Belezões do Correio A Banda 10 Isso é Belezões do Correio Que tem um sucesso novo Vamos lá Agora Fernanda e Edição Tamo junto, meu A Banda 10 Só me ligando só Só me chamando pra gente sair E eu pensando aqui Você que me faz bem E me leva ao além Sei que eu te quero bem Como eu queria que falasse isso pra mim Ninguém se entrega o coração Com muito amor e paixão Como eu queria ouvir de tua voz E dizer assim Se inscreva no canal. 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 Que eu vou, eu vou correndo a entidade, meu amor Eu vou correndo a entidade, meu amor Me chama, me chama Que eu vou, eu vou correndo a entidade, meu amor Eu vou correndo a entidade, meu amor Quiseira apaixonar Isso é belezão Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, oi amor Logo agora, que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Belezões do forró Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha vida, é cama bagunçada Você te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada É pra tocar nos paredes Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha vida, é cama bagunçada É minha vida, é cama bagunçada Você se chama bruto, meu filho É beleza, é papo, chama-me educa É pra tocar nos corações Pra saber do bruto Chama belezão É pra tocar nos paredes Vamos lá Novinha faz um contempo Eu tô daqui enrolhando em burro Com as amiguinha mexendo no burro Tô ficando carato Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz um contempo Que eu tô aqui olhando em burro Com as amiguinha mexendo no burro Tô ficando carato Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A jarizante a sucar e sou não pode se apaixonar Ou a jarizante a sucar e sou não pode se apaixonar A jarizante a sucar e sou não pode se apaixonar Ou a jarizante a sucar e sou não pode se apaixonar Ai, cara, que v Auto ouviu É eu rapido Só a única mais do que eu tô aqui Olhando eu com as amiguinhas Mexendo o ... Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha? Faz um monte, então que eu tô aqui, olha o vento Com as amiguinhas, mexe tudo Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha? Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber É pra tocar nos faredão Tô ficando cará, doido pra saber E em você eu vou dar sentada Tô ficando cará, doido pra saber Você quer que eu fico com você? Tô ficando cará, doido pra saber 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 Essas meninas só pensam em dançar Só pensa em dançar É na zoeira vai, é na zoeira vem É na zoeira vai, é na zoeira do mole É na zoeira vai, é na zoeira vem É na zoeira vai, é na zoeira do mole Mole, 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 mole Mole, 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 é na zoeira do mole Mole, 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 mole Mole, 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 é na zoeira do mole Acupar o meu filho É pizzer Chama E pra parar, parou Belezões do Pó, a banda 10 E 70 dias É sexta-feira, morre Morre a solteira, vamos fazer festa, beber sem parar É sexta-feira, morre a solteira, vamos fazer festa, beber sem parar Bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Pinto com limão, pra não sempre agar Bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Duves que com cerveja, pra não cair da mesa E vai bebendo, bebendo, bebendo Mistura no duro, bebendo sem parar E vai bebendo, bebendo, bebendo Mistura no duro, bebendo sem parar É sexta-feira, morre a solteira, vamos fazer festa, beber sem parar É sexta-feira, morre a solteira, vamos fazer festa, beber sem parar Bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Com uísque, com uísque, com limão, pra não sempre agar Bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar E puro com cerveja, pra não cair da mesa E vai bebendo, 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 mistura no duro, bebendo sem parar E vai bebendo, bebendo, bebendo Mistura no duro, bebendo sem parar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh missus Deus me lembre E isso é P.T. Zogio, Conhomim, Sucesso dos Paredões Vamos lá Chamando o desejo, meu sucesso Bora DJ, então Paredões, M.S. Parabéns Paredões, M.A.L.N.K.A.R. Marzinho, Barazul, já Come Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda pé no chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda pé no chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebolando o bundão Sai pra lá menina, deixa de provocação Eu tô descendo cinco por um pouquinho Faz o vídeo tirar o piseiro e encontrei minha namorada Já avisei de longe, ela rebolando o bundão Já avisei de longe, ela rebolando o bundão Eu não vou falar Tendo uma pressão, eu vou me ouvir Me chamando do J.K. Vai com o J.K. galera animada Vamos juntos Aniqui Z Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda pé no chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda pé no chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação E eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz o vídeo, tira foto, só me corte E eu tô descendo sim, tô revolando sim Para então, terra é bom Eu vou parar, quero atenção Eu vou ouvir em pé, você não me dói Bora fazer as produções, barulhinhos, barulhinhos Dane divulgações, barulhinhos, tamo junto Belezões, por favor não me liga Escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você A lagreia, a coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Tu vai mudar outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Eu nunca te esqueci Isso é beleza E ainda amo você E ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda não é tempo pra voltar Por favor dar outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Isso é Belezões falando de amor pra você Belezões Falando de amor É dizer apaixonado Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou só um momento Quando estou contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Despeça a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E o nosso beijo Despeça a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Ela representa Isso é beleza, meu filho Falando de amor, sucesso novo E sem alguém vir em casa Não precisa descrever o nosso sentimento E vai durar a vida inteira ou só um momento Quando estou contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Despeça a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E o nosso beijo Despeça a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Isso é beleza Falando de amor Pra vocês Chama, beleza Vamos lá É do piseiro do peixe apaixonado Vamos lá Chama do piseiro Comigo assim Comigo era só murruca Com ele é só camarote No cartão só tava recusado E o de homem é ilimitado Chama de carambulão O meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Quem diz que você quer Depende tá comigo Andando de gozinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefiro os meus carinhos Eu não preciso comprar Eu não preciso comprar Eu sem amor E o meu é de novo E o meu é de 2004 E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefiro estar comigo Andando de gozinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefiro os meus carinhos Eu não preciso comprar O seu amor Prefiro estar comigo Andando de gozinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefiro os meus carinhos Eu não preciso comprar O seu amor Bora bem meus dois Falando de amor Pra vocês Bale um sapo De dois A partir de agora Diretamente pro Pane e saborete Foi Belezão E o forró E música da minha composição Vamos lá Menina linda Vem pra mim Vem pra mim Menina linda Não faz assim Vem pra mim Tá com pau Ai É piseu Varedinha JP Varedinha Bora Batista Varedinha Tenebrosa Bora Maico Bora de queijo Play Vem pra Menina linda Menina linda Vem pra mim Vem pra mim Menina linda Não faz assim Vem pra mim Por que você se foi e me deixou aqui sozinho Você se foi e me deixou aqui sozinho Sem seus carinho Sem seus carinhos Vamos lá Menina linda Vem pra mim Vem pra mim Menina linda Não faz assim Vem pra mim Menina linda Menina linda Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Por que você se foi e me deixou aqui sozinho Você se foi e me deixou sem seus carinho Você se foi e me deixou sem seus carinho Menina linda Menina linda Vem pra mim Vem pra mim Menina linda Não faz assim Vem pra mim É não fazer apaixonado Vem pra mim 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 Fiquei sabendo que ela tá na balada Tá virando mito, se acabando na cachaça O seu esporte é só na bagaceira As amigas comenta que ela virou cachaça Fiquei sabendo que ela tá na balada Tá virando mito, se acabando na cachaça O seu esporte é só na bagaceira As amigas comenta que ela virou cachaça Do ano eu sei você faz falta, meu amor A nossa história linda não se acabou Como é que eu posso conseguir se ainda estou Com você e o seu amor Olha, Luana, você me faz falta, meu amor A nossa história linda não se acabou Como é que eu posso conseguir se ainda estou Louco pelo seu amor Joga nas cabeças e vem me ouvir Pra toda nadinha Fiquei sabendo que ela tá na balada Tá virando litro se acabando na cachaça Seu esporte é só na bagaceira As amigas comentam que ela virou cachaça Fiquei sabendo que ela tá na balada Tá virando litro se acabando na cachaça Seu esporte é só na bagaceira As amigas comentam que ela virou cachaça Porque Luana eu sei você faz falta meu amor A nossa história linda não se acabou Como é que eu posso prosseguir se ainda estou Louco pelo seu amor Olha Luana você me faz falta meu amor A nossa história linda não se acabou Como é que eu posso prosseguir se ainda estou Louco sem o seu amor Eu faço tudo o que você quiser 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 Você não tô mandando e te fiz Pra mim ligar desse feitiço Eu tô te olhando E desejando Você não tô mandando e te fiz Pra mim ligar desse feitiço Para de ficar me provocando Eu faço tudo o que você quiser Se eu te pego Se eu te pego Eu te beijo Eu te abraço Eu te abraço Eu te arranho E você vai ficar apaixonada E se você quiser casar Eu caso Eu faço tudo o que você quiser 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 Eu faço tudo o que você quiser